Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Oi, meu chapa. Nossa! Opa! Olha como apete para passar o que você vai ver aqui. Sim, sim. Não, essa vai fazer um moio. Sim, sim. Como que é o seu nome? O Gabriel é o Felipe. O Gabriel é o Felipe. O senhor, o senhor está indo pra mim. O senhor está indo pra cima. Não é que é esse o senhor? O senhor está indo pra cima. O senhor está indo pra cima. A mão das duas, o senhor não é esse senhor. Está no seu nome? Está, senhor. Você mora onde? Não está procurando a ligação, nada? Não. O senhor pode falar do seu tatuário? Ah, ele falou braço. Já tem motilho pra cá, não é só. O que é o que é o que é o que é o braço? O senhor é o dono de loja de integração. Vamos de loja. É? Que não vamos usar. Vem geladeira, arruma. Passa bastante conserto, né? Você tinha que ter uma moto. Além desse mesmo. Tinha. A maioria você não era percebida aqui. Foi uma vez? Isso. Tinha uma rocha. O que era o que é a semana? 2014. Vai lá, mano. Beleza. Vamos subir pelo novo. Nossa rapaziada. Nem andei com a moto direito já. Tomei um quadro, hein? Graças a Deus o cara foi educado aí, mano. Padrão aí. Abordou a gente aí. Tratou a gente bem. É o que é, né? Trabalhador, né? Isso aí, rapaziada. É o cara do enquadro, mano. Não tem jeito, mano. Mas se fosse uma moto roubada, os caras recuperavam, né, mano. Mas foi tranquilo aí. Parabéns aos policiais aí. E vamos de marcha, né? Parabéns aos policiais. Segura, segura. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça, porra. Os dois, coloca a mão na cabeça. Dá um passo pra frente aí, dá um passo pra frente. Tem alguma coisa que eu tirei, mano? Não, não. Não, não. Tá, leva nela no que? Carabéns, cara. Óscar o uniforme, óscar, né? Caralho, os vídeos raspados tá aqui, aí. Rasparam? É pra ficar passando por... Mas dá pra ver ali. É pra ficar passando por moto de leilão, porra. É pra ficar passando por moto de leilão, porra. É isso aí. Essa placa aí não é dela, não. Já falei. Qual a placa que tem aí? Tá dando... Tá dando legal, da Bahia. Ah, tá com fita, né, moleque. Ficou certinho, hein, moleque. Vem agora. Ah, agora vai, ó. Roubada, porra. Vê o final, tá assim? 0892. 0892. É isso mesmo. Pilota aí. Caralho, moleque. Caralho, tu é bom, moleque. Tu é bom. Vai lá, moleque. Já foi ligado, hein? Boa. Foi ligado aqui. Descer aqui. Descer? É a linha menor. Beleza. 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 Bé. 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 Tirei, pai, macarras, bairai. Um dani. Vou desligar-te. E aí Olha o lado que é o que é, olha o que é, o que é mais É É É É É E aí A gente manda a 2 e 8 acompanhando o cicleta, se eu pudesse perá-la Ela vendeu assim na barra, em direção de barro, 8ª e 6ª Eu pra mão de direção, se eu tava lá Eu pra mão de direção, a vendeu assim na barra A gente manda a 5ª e 6ª A gente manda a 5ª, a gente manda a 5ª A gente manda a 5ª na barra, a gente manda a 5ª A gente manda a 5ª A gente manda a 5ª A gente manda a 6ª A CIDADE NO BRASIL 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 Deveria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SUS healthy Só dá uma atrasa, trabalhador Isso é evangélico não Vocês gostam de se vitimizar Mesmo você estando errado Eu não sei o que está acontecendo Eu estou responsável pela festa O dono da casa chama Tem que chamar ele Tem uma pessoa ali dentro Ele está bem alterado Esse cara é mal alterado Tem que ver outra coisa né Tem que ver contra a festa O solucionista está vindo Eu fiz contato O solucionista já visualizou e está vindo Tem como dar um apoio na situação Chegou uma informação agora no local da festa Que tem um indivíduo aí dentro do QTH A princípio é para ser um policial Mas a gente não tem essa confirmação Diz que está alterado no QTH O que aconteceu? O senhor é o dono da festa? Sim Como é o nome do senhor? Quem que é o indivíduo que está armado dentro da casa? Deve ser eu É você que está armado? Pode ser eu, mas eu sou policial Então me deixa funcionar Opa Você é o dono da festa então? Não, o dono da festa é meu amigo Mas não tem uma pandemia nenhuma Ai caramba Ai conseguirei meu corpo Tá indo lá embora? Como assim? Eu gosto de mexer com a mulher dos outros né? Por isso que ele ligou Não, não Deixa ele Vai pegar o cara lá? Tá bêbado? Vai dirigir bêbado? Você vai deixar? Nós estamos aqui por outra situação Tá, então tá bom Eu vou registrar o veículo de vocês E vou registrar ele saindo bêbado lá Eu tô aqui por outra situação Você tá armado? Tô Você bebeu? Sou policial Você bebeu? Eu tô em casa Você bebeu? Eu tô em casa Fica com a mão pra cima Fica com a mão pra cima Ô velho Ô velho Levanta a mão 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 aí Levanta a mão aí Põe a mão na cabeça agora A partir de agora se você baixar a mão Entendeu? Atira em mim então Sai de perto de mim Sai de perto de mim Fique aí Fique aí Fique aí Vai atirar na minha casa? Fique aí Fique aí Fique aí Não alope O cara tá saindo dirigindo mal Não alope Levanta a mão Vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Isso aí É assim que eu quero você Não alope comigo É assim que eu quero você Não alope comigo Se você entrar aqui dentro, eu vou pôr um abuso de autoridade em você Então levanta a mão e vira de costas, a partir de agora vira de costas Vira de costas, vai ficar pequeno de você Vai, tira! Não, não, tira a mão Regista que você tem que ter mão na água, você vai dentro da casa Você vai dentro da casa, vira de costas, vira de costas, vira de costas Me queima, me queima, me queima Regista, olha o abuso de autoridade, abuso de autoridade em casa depois das 6 da noite Eu estou dentro de casa Eu estou cumprindo mandato, eu estou cumprindo mandato Eu estou cumprindo mandato Eu estou cumprindo? Seu cozido Seu cozido Olha aí, olha aí Olha aí, estão me batendo Não bota nele, não bota nele Não, 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 por favor, por favor, não, 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 por favor, por favor, eu te peço Por favor, eu peço Por favor, eu peço que não faça nada Ele está agredindo vocês? Queimando na ocorrência Eu estou de serviço Eu estou de serviço aqui Eu respeito vocês Tira a mão de mim Eu respeito Tira a mão de mim Ele não respeitou Não se preocupe, está tudo registrado aqui, entendeu? Ninguém aqui é outra criança Tirando ele, está cozido Pagando de louco Ele está errado Mas a gente não está saindo dentro de casa Ele está armado e bêbado Ele sabe melhor do que qualquer pessoa A partir do momento que ele veio aqui fora aloprar comigo Se identificando como policial Ardo e bêbado Ele está errado Entendeu? Não é assim que funciona Faz o que se quiser Vou falar e vou pegar o advogado de boa assim Pega, pega Isso, faz isso aí O senhor tem interesse em se representar por perturbação, né? A gente vai verificar Ele se apresentou como responsável pela casa Então A gente vai enquadrar ele Tanto na situação Alcoolizado E a gente enquadra ele na perturbação do sossego É que eu saiba o problema dele ali Não A responsável pela festa que estava fazendo Era eu Quem organizou a festa fui eu Eu posto a minha documentação Não tenho problema Posso ir Não tenho nenhum problema com isso, entendeu? Então eu estou responsável por isso Então assim Não tenho nenhum problema Por que ele está se identificando com o responsável? Não, assim Eu não sei Porque eu não tinha visto até então, entendeu? É isso que eu estou te falando Eu não tinha visto até então Mas quem organizou a festa Quem estava responsável pela festa Fui eu Eu não tinha visto até então 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 Eu 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 tinha visto até então Vamos lá. 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 Vamos lá.